Glória a Deus pela sua vida, a paz de Jesus seja contigo. Você que acabou de entrar neste vídeo, eu te peço neste momento, feche os seus olhos e leve o seu pensamento ao trono de glória, aonde está sentado o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Jeová. Se você orar neste momento junto comigo, com toda a fé que você tem no seu coração, Deus vai conceder tudo aquilo que você precisa, amém? Então ore comigo, Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono de glória. Neste momento, eu agradeço pelo dia que passei, eu te agradeço por estar respirando, eu te agradeço por estar bem, por estar com saúde. Pai, neste momento, eu entrego todas as minhas preocupações nas Suas mãos, eu entrego todas as minhas necessidades nas Suas mãos, eu entrego a Ti tudo aquilo que eu preciso, pois eu sei e eu creio e eu tenho muita fé que o Senhor está cuidando de tudo que me pertence, o Senhor está cuidando da minha vida nos mínimos detalhes. Desde quando saí do ventre de minha mãe, o Senhor já está cuidando de mim, e eu te agradeço, meu Deus Todo-Poderoso, por cuidar de mim. Eu te agradeço, Jesus, por morrer na cruz do Calvário para salvar os meus pecados. Deus, eu sou muito grata ao Senhor e não me canso de glorificar o Seu nome, não me canso de agradecer, porque bem-aventurado é o filho que agradece a Deus, o filho que é obediente e que crê que o Seu Deus é bom, que o Seu Deus é poderoso, que o Seu Deus salva, que o Seu Deus cura, que o Seu Deus transforma e que o Seu Deus liberta. Todo aquele que crê em Ti e confia nos Seus milagres, Pai, vai alcançar a misericórdia, vai alcançar a graça e vai alcançar o Teu poder, porque o Teu poder, Pai, vai transbordar sobre a vida dessa pessoa que está orando comigo. E essa pessoa, ela depositou neste momento toda a fé que ela tem no coração, Pai, perante a Ti. Então, eu profetizo, Pai, a vitória sobre a vida dessa pessoa. Eu profetizo para todos aqueles que não têm trabalho que ele venha ter uma porta de trabalho aberta, que seja, Pai, um emprego digno e que seja também um salário digno para que essa pessoa possa se sustentar e possa sustentar a sua família. Eu profetizo àquela pessoa que está com alguma enfermidade que ela venha ser curada, que ela venha ser liberta de todos os males. O inimigo tem lançado males contra ela, mas em nome de Jesus essa pessoa vai se libertar de qualquer dor que ela tenha sentido neste momento. Pai, se for uma doença mais grave, se for um câncer, Pai, se for algo, Pai, que está condenando a vida dessa pessoa, que os médicos já dizem que ela tem pouco tempo de vida, em Teu nome, Jesus, eu profetizo, Pai, vida para essa pessoa, Pai. Eu profetizo, porque o Senhor disse, Pai, em Teu nome nós faremos milagre, Pai, porque o Teu nome tem poder, o Teu nome, Pai, cura qualquer doença. Não há males nenhum que fique de pé diante do nome de Jesus. Então, neste momento, eu profetizo a cura sobre esta pessoa. Pai, se alguém que está orando comigo tem algum vício, Pai, vício da bebida, vício do cigarro, vício das drogas, Pai, eu profetizo também que essa pessoa seja curada, seja libertada. Se essa pessoa tem algum parente, algum familiar, alguém aí da sua casa que está, Pai, precisando se libertar de vício, em nome de Jesus, eu profetizo que essa pessoa vai ser liberta. Pai, se tem alguém, Pai, que está orando pelo seu relacionamento, que quer encontrar, Pai, alguém, Pai, que o Senhor, Pai, coloque uma pessoa abençoada na vida deste varão e na vida dessa varoa, Pai, que possa ser alguém que ajude essa pessoa a glorificar o Teu nome, que venha glorificar o Teu nome juntos, Pai, para que o Seu nome seja, Pai, glorificado, porque toda honra e toda glória tem que ser para Ti, Senhor Jesus. Neste momento também, meu Deus, eu venho pedir sobre aquela mulher que está tentando, Pai, ter um filho e não consegue. Eu profetizo, Pai, que esta mulher que está orando comigo, que quer ser mãe, que ela vai ter um filho em nome de Jesus, Pai, que o Seu útero vai frutificar e que essa mulher vai se alegrar muito e que essa criança que venha nascer seja profeta da sua casa, Pai, porque toda criancinha, Pai, é glorificada através do Seu nome, Pai, toda a alma, Pai, que nasce, Pai, toda aquela vida, Pai, que gera no útero de sua mãe, Pai, isso é herança do Senhor, filho, é herança de Deus. Então, Pai, neste momento, eu profetizo que essa mulher vai gerar em nome de Jesus. Pai, neste momento, eu agradeço por essa pessoa que orou comigo. Senhor, glória a Deus pela vida dessa pessoa, abençoa ela, em nome de Jesus.